Em verdade eu só senti, foi com você meu bem E todas as loucuras deste nosso amor, assim me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim E quando fazes carinhos me abraça, vai um fico de graça Te chamando para me amar e vai, vai, vai Fala acostumado, você me deixou Fala acostumado, sei o seu amor Então volta, traz a roupa, volta sorriso Se você não posso ser feliz Fala acostumado, você me deixou Fala acostumado, sei o seu amor Então volta, traz a roupa, volta o meu sorriso Se você não posso ser feliz Se você não posso ser feliz E eu só senti, foi com você meu bem E todas as loucuras deste nosso amor, assim me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim E quando fazes carinhos me abraça, vai eu fico de graça Me chamando para me amar e vai, vai, vai Fala acostumado, você me deixou Fala acostumado, sei o seu amor Então volta, traz a roupa, volta o meu sorriso Se você não posso ser feliz Fala acostumado, você me deixou Fala acostumado, sei o seu amor Então volta, traz a roupa, volta o teu sorriso